Onde é que você estava? As únicas pessoas ajudando no casamento são você e a irmã da Sheila. Eu não vi nenhum dos dois o dia todo. Lewis, relaxa. Está tudo sob controle. Espera aí. Você está usando um frac? Claro que eu estou usando um frac. Você também devia estar usando um. Você não falou nada? Eu achei que estava implícito. Isso aí é um smoking normal. É a mesma coisa que uma calça de vaqueiro. Você não é o príncipe da Inglaterra. Não. Eu sou alguém que se arrepende de pedir para um cara relaxado ser padrinho. Bem, se você se sente assim, eu posso me retirar agora. Deixa de ser ridículo. Está fantástico. Para falar a verdade, você está mais bonito do que eu. Está falando sério? Claro que não. Você parece um pinguim. Puta merda, Harvey. Eu estou prestes a me casar. A única coisa que eu preciso é que você faça eu me sentir menos que. Menos que? Menos que o quê? É uma expressão, babaca. Vai fazer eu me sentir mal por isso também? E aí, você conseguiu? Missão cumprida. Do que vocês estão falando? A Sheila me falou para pedir para o Harvey para fazer você surtar. O quê? Por que ela faria isso? Porque surtando com o Harvey não surta com o fato de que a irmã da Sheila está presa no trânsito e eu vou substituí-la. Espera, isso foi só para me distrair? É isso que um padrinho faz, Lewis. Para você. Para o que precisar? Eu acho que vou chorar. Bem, é melhor você segurar mais uns cinco minutos porque está na hora de irmos até o altar.